Fala aí comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari, você está aí vendo leituras do Solari e hoje a gente fala sobre o Circo do Dr. Lau, lançado aqui no Brasil pela editora Leia, do Charles G. Finney. Bom, o Circo do Dr. Lau pode ser descrito como um grande livro sobre pequenas mentes. Ele conta a história aí de uma cidadezinha chamada Abalone, no interior ali do Arizona, nos anos 30, durante a depressão ali nos Estados Unidos, que vai receber um circo itinerante lá de um tal Dr. Lau. E o pessoal está esperando ali um circo, uns moldes de circo normal, né? Acrobatas, palhaços, sei lá, uma mulher barbada, uns anões. Só que o que acaba vindo é um circo repleto de criaturas fantásticas, só que reais ali, né? Tipo, medusas, lobisomens, deuses pagões, quimeras. E o mais engraçado é que, em vez da população de Abalone ficar ali surpresa, abismada, com todas essas maravilhas, eles acham até chato. Porque o livro é muito sobre isso, assim. São cabecinhas tão pequenas, tão daquele provincialismo, não porque são do interior, mas porque tem essa mentalidade de umbigo, que pra mim eu acho extremamente atual e não é do interior, não. Basta você olhar a sua timeline do Facebook ali, que só te recompensa você a ser igualzinho a você mesmo, né? Porque ele vai mostrando coisas cada vez mais parecidas com vocês. É uma máquina de mesmice, se for pensar essas timelines aí de rede social. Ou seja, é como se eles fossem completamente incapazes, assim, de se maravilhar com... Mesmo com as maiores maravilhas do mundo, né? Tem um sargento de polícia que o maior comentário que ele tem é... Ah, é onde já se vê um chinês dono de circo, os homens ali de Abalone veem um lobisomem se transformando na frente deles. Eles acham, ah, isso aí deve ser um russo, sabe? Enfim, são aquelas pessoas que só vê o mundo através da sua lente de referências, assim, né? E como a lente de referências deles é desse tamanhinho, eles acham tudo meio normal e meio chato. E o livro, assim, é uma grande fileira aí de exemplos dessa incapacidade crônica de se maravilhar. Que quando a sua mente é pequena, o mundo é pequeno, né? E de novo, não é uma coisa que tem a ver de conhecimento, assim, mas é meio de uma atitude mesmo. Pessoas que sabem muito pouco, mas acham que já sabem tudo, né? Então pra mim, assim, é um livro impressionante, porque ele tem 80 anos, ele é de 1935. E não só é mais atual estar à frente do tempo da época dele, né? Como eu acho que está à frente da nossa época também. Porque essa crítica aí eu acho extremamente pertinente hoje em dia de falta de referência. Eu lembro que eu vi quando teve aquele tsunami no Japão, anos atrás aí, um dos comentários que eu li, aquela maravilha que é comentário de portal, né? Um dos comentários era, assim, também as pessoas desses países acreditam nesses deuses diferentes. Bicho, ao longo das eras a humanidade criou tantos deuses diferentes, de tudo que é tamanho, forma, de milhares de deuses, de culturas diferentes, isso aqui. Mas se não é daquele jeito que você botou na cabeça que é o jeito certo que Deus deve ser, está todo mundo errado e, enfim, você define o mundo a partir daquele grão de areia que você tem, né? Muito aquela atitude de pequeno príncipe, né? Você diminui o mundo inteiro e você vive naquela bolotinha lá que é o seu mundinho. Tem um exemplo também que eu acho hilariante do que eu chamo de síndrome de Jô Soares, que é quando você era para falar do outro, você acaba falando mais sobre você, né? Tem um espetor sanitário ali que está vendo uma quimera, né? Aquelas criaturas com cabeça de leão, com caça de morcego, rabo de escorpião, etc. E vê que ele é alimentado com cascavel e ele está mais preocupado em falar que outro dia eu peguei uma cascavel também lá. Eu lembro de uma entrevista do Jô, que ele estava entrevistando o cara, o cara falou não sei o que, de Genebra, o Jô já saiu, é, porque eu morei em Genebra nos anos 70, não sei o que, os próximos cinco minutos foi o Jô falando das reminiscências sobre Genebra ali, e o entrevistado ali veio olhando, assim, tem que esperar ali o Jô falar a parte dele, né? Teve um episódio em particular que me marcou muito, né? Tem uma viúva, a senhora Kassan, que entra ali na tenda do místico, né? Crente que ia ser um esquema cartomante ali, bola de cristal desses de brincadeira, né? E ela está muito querendo saber coisas da vida amorosa dela, só que o adivinho lá é o filósofo apolônio de Tiana, o filósofo real grego vivo até hoje ali, assim, um cara onisciente com toda a sabedoria do mundo lá, e ela usa toda essa sabedoria para perguntar se vai conhecer o boy magia, né? E o cara dá uma resposta que, assim, é destruidora, eu vou até ler aqui para vocês. Veja o resto dos seus dias como uma tediosa coleção de horas. A senhora não viajará a lugar nenhum, não terá pensamentos novos, não experimentará nenhuma paixão. Sua idade aumentará, mas não a sua sabedoria. A senhora não tem filhos, nem os terá. As pessoas lhe falarão ou visitarão por pena ou solidariedade, não porque a senhora tem qualquer coisa a lhes oferecer. Daí ele fala isso, fica aquele momento de, meu Deus, como a viúva vai reagir, né? Vai ficar chocado, vai... Nada, bicho. Eita, por um ouvido sair pelo outro, ela continuou perguntando dos crushes. Maluco, o cara destrinchou a sua alma. Você está mais preocupada, vai conhecer aí um rapagão bonito, sabe? Enfim, o circo do Dr. Lau, para mim, é um grande exemplo aí do que, para mim, é o grande trunfo da literatura fantástica, sendo fantasia ou ficção científica, que é usar o fantástico para falar do nosso mundo, na verdade. Ele dá aquele estranhamento para a gente enxergar a nossa própria sociedade com os olhos estrangeiros, né? E daí, depois do livro, você fica se perguntando qual que é o circo, na verdade. Será que o circo de verdade é as criaturas fantásticas do Dr. Lau? Ou essas criaturas, não menos absurdamente fantásticas, de Abalone, que são completamente incapazes de se maravilhar com o mundo de tão presas que elas estão ali no mundinho, no cotidiano? O circo do Dr. Lau também foi um livro, acabou sendo bem influente na ficção científica de forma indireta. Ele acabou influenciando bastante o Ray Bradbury, que é um dos grandes autores aí do século XX de ficção científica. O Ray Bradbury fala muito desse livro. Existe também uma adaptação ao cinema dos anos 60 aí, que chama As Sete Faces do Dr. Lau. Eu não vi o filme, estou curioso até para ver como é que é a dele. Mas é isso aí, gente. Dê uma olhada aqui no Circo do Dr. Lau, muito recomendado. Editora Leia aqui, do Charles G. Finney. Gostou do vídeo? Dá um like, favorita, compartilha, assina o canal, conta para as pessoas. Eu sou o Solari, eu vou ficando por aqui e aquele abraço para vocês.